Portugal, pessoal, não quer mentalidade de trabalhador que vem pra cá pra trabalhar durante o período turístico, durante o período de verão e depois. O que você vai fazer? Ah, eu vou entrar de férias. Ah, eu vou dar entrada no seguro desemprego. A CIDADE NO BRASIL Olá pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Felipe Lopes aqui. Peço desculpa aí pra vocês, ele tava um pouco sumido do canal aqui. Tava um tempo aí sem gravar vídeo, mas na realidade o meu celular caiu dentro da sanita aqui, do sanitário. E teve algumas dificuldades aqui, né pá? Eu tive aí na autorizada aí essa semana e eles falaram que era iPhone contra água não tem manutenção. Você manda lá pra... você manda lá pra autorizada o aparelho que molhou mais 499 euros e eles mandam um iPhone novo pra você. E aí eu falei... Ah, é? É assim? Vale a pena. Mas enfim, pessoal, consegui resolver o problema e agora vamos voltar aí às gravações, né? E hoje eu quero falar de um assunto muito importante aí com vocês aí. Quero falar um pouquinho aí sobre empreendedorismo. Um assunto aí que eu tenho batido na tecla muito aí nos últimos dias. E acho muito bacana estar compartilhando aqui com vocês, ok, pessoal? Então, bora lá nesse bate-papo de hoje, nesse vlog de hoje aí. Vou passar ali agora no shopping pra pegar umas compras ali. E a gente vai conversando, ok? Então, vem comigo aí. Tchau. 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 Galera, cheguei aqui no shopping agora. O shopping aqui da Guia. E vou ali buscar umas comprinhas aqui agora no shopping. Vou deixar... vou testar fazer... deixar meu carro aberto aqui. Depois vocês me contam aí o que que... O que que aconteceu. Tá bem? Olha, o shopping tá bem ornamentado. Vou até mostrar pra vocês aí como é que tá a ornamentação aí do shopping. Tá bem, galera? Não se esqueçam, vamos falar de empreendedorismo hoje. Pra você que gosta de empreendedorismo, fica comigo aqui nesse vídeo até o final. E não se esqueça de deixar seu like aí no nosso vídeo. E pra você que ainda não é inscrito aí no canal, se inscreve, valeu? Grande abraço. Vamos lá ver como é que tá a ornamentação de Natal aqui então desse shopping aí. Galera, olha. Pessoal, eu entrei ali no shopping, mas não foi possível fazer a filmagem lá dentro buscando a compra, né? Porque o segurança já me barreirou logo quando eu tava entrando com o estabilizador e a câmera na mão, né? Mas eu vou ali, vamos ali pra uma praça bacana que eu tenho, que eu conheço, que tem uma iluminação legal. E aí nós vamos bater esse bate-papo aí de empreendedorismo. Se você vem comigo, então, bora lá, pessoal! Eu resolvi dar uma passada aqui numa coisa muito bacana que tá acontecendo aqui em Albufeira, né? Uma feira, né? Com parque de diversões e tudo. E eu vou mostrar pra vocês aqui hoje no nosso vídeo aqui, direto no nosso canal, valeu? Então acompanha esse vídeo aí conosco, tá ok? Estamos aqui com o Brad Badaró. Fala aí pra galera aí, Brad. Aqui é a feira de empreendedorismo. Feira de quê, Brad? Corta aí, editor, corta aí. Cortar? Feira de empreendedorismo. Feira de empreendedorismo. Não, 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 não. Tipo assim, gente... invisível rein.. Se inscreva no canal. Chega aí, galera. Chega aí, Brad. Vou mostrar aqui pra galera aqui. Doze pares de meia. Doze. Cinco euros. Promoção. Isso aqui você só encontra na Feira Franca. Até amanhã, valeu? Grande abraço. Se inscreva no canal. 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 Quero conversar com vocês sobre empreendedorismo. Então é isso aí, pessoal. E a região de Lisboa. E a região de Lisboa. de um aconselhamento. para você, que amanhã, a gente estuda muito, a gente vai conversar, a gente vai conversar com muitas pessoas. trocamos, trocamos, trocamos alguns diálogos, trocamos algumas experiências. e nesse período, e nesse período, e nesse período, deu para mim poder medir algumas coisas relacionadas à questão de empreendedorismo, relacionado, relacionado à questão de trabalho em Portugal. E todos os grupos que eu participo, né, seja o grupo de morar em Portugal, seja o grupo de brasileiros em Portugal, a gente sabe que existe vários grupos. Não só o grupo do Facebook, como o grupo do WhatsApp também, né, que eu participo. E a gente vê muitas pessoas vindo para Portugal, e procurando trabalho, querem logo assim, chegar e, epa, a mão amassa, vamos começar a trabalhar. Isso é importante, e é fundamental para um imigrante aqui em Portugal. porque quando você chega, você tem que tratar dos seus papéis, da sua legalização no país, para fazer o que é certo e o que a lei pede, né? E você tem que arrumar o seu trabalho, gerar um número de segurança social, depois você precisa, né, fazer seu NIF, e etc. Todas essas orientações de documento, eu já falei aqui no nosso canal, em outro vídeo. Eu vou deixar o primeiro link aqui na descrição desse vídeo aqui, onde tem esse vídeo que eu falei sobre legalização, e sobre quais documentos você precisa, tá ok? Mas esse não é o foco do nosso assunto de hoje. Então, falando sobre trabalho, as pessoas têm essa preocupação, né? E não é errado ter essa preocupação. Você está certíssimo, e o caminho é esse. A questão é, pessoal, depois de um tempo, depois que você já chegou, já tratou dos seus papéis e tal, a sua mentalidade, ela precisa estar transformada, relacionado a esse assunto que nós vamos falar aqui. A tua mentalidade, ela precisa estar muito bem informada, né, sobre quais são os seus objetivos em Portugal. porque, infelizmente, né, eu digo assim, da maioria, mas não estou dizendo todos, né, entre aspas, infelizmente a maioria das pessoas que vem pra Portugal, vem com a mentalidade, vem com a mentalidade de só querer trabalhar pras pessoas, vem com aquela mentalidade de trabalhador brasileiro, né? Eu, mas Felipe, o que que há de mal nisso, eu querer trabalhar pros outros? Pessoal, não há nada de errado. Cada um faz o que quiser e bem entender da sua vida. Mas, se tem uma coisa que nós precisamos entender nesse processo de imigração, é que nós precisamos empreender, né? Mas, Felipe, o que que é empreender em Portugal? Pessoal, eu vou explicar pra vocês aqui nesse vídeo, né, de quais formas você pode empreender aqui em Portugal. Ok, pessoal? Então, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou explicar pra vocês, né? Mas, dando continuidade nesse assunto, o que me preocupa muito é a mentalidade dessas pessoas que vêm com aquele pensamento. Ah, que eu vou trabalhar e vou ficar longos anos ali naquela empresa e tal. E, infelizmente, o que eu vejo aqui é o quê? São pessoas trabalhando anos e anos fazendo a mesma coisa, estando presente no mesmo cargo e ganhando o mesmo salário de quando chegou a Portugal. Não tem perspectiva de crescimento, não tem um plano de carreira. E a pessoa, você pergunta, ah, desde que você chegou a Portugal, o que que você conseguiu fazer financeiramente? E a pessoa, você vê que a pessoa não conquistou nada, não investiu, não cresceu e nada. Então, assim, pessoal, eu acredito muito que quem muda de país muda para uma perspectiva melhor. É claro que cada um tem um porquê pra estar aqui em Portugal. Talvez o seu porquê seja segurança. Talvez o seu porquê seja saúde. Talvez o seu porquê seja financeiro. Cada um tem um porquê. Isso é fato. Isso nós não podemos negar para cada um de nós. Mas o que eu quero dizer para vocês que, independente de qual seja o nosso porquê, nós temos que lutar por algo melhor. Porque brasileiro, ele é motivado e inteligente. E nós precisamos aprender o quê? A tirar a mentalidade de empregado que nós tínhamos outrora no Brasil, de trabalhar para as pessoas, de só enriquecer patrão. E temos que usar, tirar dentro de nós, da caixinha, a nossa inteligência, a nossa motivação e colocar como um ponto principal de foco aqui em Portugal, pessoal, para quê? Para que você possa ter melhores resultados. Para que você possa alcançar melhores objetivos. Para que você possa realmente dizer amanhã ou depois para mim assim, Poxa, valeu a pena eu ter mudado para Portugal. Valeu a pena eu ter acreditado em Portugal. Valeu a pena eu ter acreditado em mim mesmo. Valeu a pena eu ter acreditado nos meus objetivos. Sabe por que eu comento isso com vocês, pessoal? Porque, infelizmente, existe uma gama de pessoas que vêm com a mentalidade de trabalhador aqui para Portugal. E eu quero deixar uma coisa clara para vocês. Da mesma forma que vocês vêm com a mentalidade de trabalhador, aquele trabalhador braçal e tal, há patrões aqui, estou sendo realistas para vocês, que também têm a mentalidade de quê? De que imigrante é para ser explorado. De que imigrante não tem direitos aqui em Portugal. De que imigrante não tem direito a um contrato assinado. De que imigrante não tem direito ao seu pagamento do seu salário em dia. E muitas das vezes essa mentalidade patronal oferece um salário muito abaixo da realidade. Muito abaixo do tamanho do trabalho que você exerce dentro da empresa dele. Então, assim, está vendo aí a minha preocupação para as pessoas que vêm para Portugal com a mentalidade de empregado? Da mesma forma que você tem a mentalidade de empregado, você está correndo sérios riscos. Sérios riscos de quê, Felipe? riscos de ganhar pouco, né? Porque eu estou falando aqui de um país que tem um salário mínimo de 580 euros. E eu estou vivendo em uma região que o arrendamento de um T2 custa 550 euros. Então, está aí a preocupação para vocês. Então, assim, está aí a necessidade de quê? De você empreender, criar receitas, criar investimentos, coisas que venham trazer rentabilidade financeiras para vocês. Ok, pessoal? Então, assim, fica aqui o meu alerta para vocês. Fica aqui a minha orientação para cada um de vocês para que vocês realmente possam entender tudo o que eu estou explicando aqui para vocês. Tomem cuidado, pessoal, com a mentalidade que você entra aqui dentro desse país, ou seja, dentro da Europa, não importa, ou seja, para os Estados Unidos e tal. A nossa mentalidade, ela precisa ser mudada. A nossa mentalidade precisa ser de empreendedor. Então, eu falo para vocês. Há algumas formas básicas de você começar a trabalhar como empreendedor aqui em Portugal. Pessoal, eu posso falar para vocês e enumerar algumas formas bacanas que ainda no Brasil, talvez você teve a oportunidade de conhecer, ou talvez você conheceu, ou talvez você já até trabalhou como empreendedor. Ok? Eu quero aproveitar aqui e deixar um salve aí para o meu amigo Rodrigo, lá da cidade de Castelo, sul do estado do Espírito Santo aí no Brasil. Rodrigo que está morando aqui em Portugal e era empreendedor no Brasil. E você conversa com o Rodrigo, você vê que a mentalidade dele é mentalidade de empreendedor. E é justamente isso, pessoal, que nós precisamos trazer para Portugal. Porque se você for fazer uma pesquisa aqui no país, você vai ver que o país quer o quê? Ele quer realmente empreendedores, pessoas que possam investir. Portugal, pessoal, não quer mentalidade de trabalhador que vem para cá para trabalhar durante o período turístico, durante o período de verão. E depois, o que você vai fazer? Ah, eu vou entrar de férias. Ah, eu vou dar entrada no seguro-desemprego. Aí você está falando para mim o quê? Aí você está falando para mim que você quer viver o quê? Sobre as custas do governo. Aí você está falando para mim que você quer viver o quê? Sobre as custas do governo português. Agora, pessoal, é bacana? O governo que criou esse programa, isso existe? Existe. Funciona? Você tem direito? Tem. Mas, por favor, pessoal, por mais que você tenha direito, não fique baseado em viver as custas de governo. Se você tiver oportunidade de trabalhar, ganhar um pouco mais, investir, empreender, faça o seu empreendedorismo, pessoal. Sabe por quê? Porque você tira umas férias, aí se inscreve lá no seguro-desemprego e fica, ó, tranquilão, né, férias e tal. A sua mente está parada, porque o empreendedor constantemente ele está tendo ideias novas, ele está fazendo as coisas acontecer e etc, etc. Agora você parado, as custas de desemprego. Se o salário entrando todo mês, né, você infelizmente não está fazendo empreendedorismo. Você está com a mentalidade ainda de empregado. Ok, pessoal? Então, assim, algumas coisas. Um exemplo, por exemplo. Pessoal, marketing digital. Você pode desenvolver em qualquer lugar do mundo. Marketing digital é uma ferramenta top, uma ferramenta muito bacana que você pode ganhar muito dinheiro, pessoal. Você pode, por exemplo, talvez ir ali na beira da praia ali, curtir aí uma praia. Agora, nesse tempo, não dá, né, pessoal? Porque está muito frio. Mas, é, vamos supor que você pode fazer uma viagem aqui ao lado na Espanha e o marketing digital está te rendendo dinheiro, pessoal. Então, uma boa opção para empreender marketing digital. Outro empreendimento, pessoal, marketing multinível. Aqui na Europa eu já pesquisei e vi que tem marketing multinível. Você pode desenvolver marketing multinível aqui na Europa. Outra ferramenta bacana é vender, pessoal, acessórios de telefonia. Trabalha com venda de acessórios pela internet. Então, assim, você vê que a mentalidade é uma mentalidade diferenciada, né? Então, assim, pessoal, eu estou deixando para vocês aqui, basicamente, por vídeo também não ficar muito longo, três dicas importantes para vocês, pessoal, que é marketing digital, marketing multinível e ser um vendedor autônomo de acessórios, seja roupa, seja celular, qualquer coisa, pessoal. E outra coisa, talvez você fale assim, mas, Felipe, eu tenho um pouco de dificuldade, eu tenho medo de começar vendendo as coisas pela internet ou desenvolver o máximo multinível, o máximo digital, porque eu tenho medo. Pessoal, você pode desenvolver, continua trabalhando na empresa, você trabalhando e vai desenvolvendo essa atividade paralelo. Vai chegar uma hora que você fala assim, agora é hora de eu tocar, focar 100% nesse projeto. Agora é hora de eu tocar somente esse projeto. E você pode ter certeza, pessoal, que você vai ter muito sucesso. Isso depende exclusivamente de você, depende exclusivamente da dedicação e do esforço que você vai colocar dentro desse negócio. Ok, pessoal? Então, assim, quero deixar aqui para vocês uma oportunidade. Para você que está assistindo esse vídeo, pessoal, já é inscrito no meu canal ou já mora aqui em Portugal e quer empreender, quer conhecer um pouco mais sobre o mercado do empreendimento, quer fazer algo extra, quer ganhar um dinheiro extra. Olha, deixa o seu contato aqui na descrição desse vídeo ou manda mensagem aí para o meu Instagram. Então vai aí agora para vocês, ok, pessoal? Para quem não conhece, manda mensagem aí no meu Instagram. É Felipe Lopes Oficial, ok? Então vai lá no Instagram e digita Felipe Lopes Oficial. Me segue lá no Instagram e me manda mensagem no privado que eu vou te ensinar, vou te explicar o passo a passo de como você empreender aqui em Portugal, pessoal. Ok? Eu tenho estudado muito sobre isso. Eu tenho desenvolvido muito isso. Tenho focado muito nessas questões e eu quero compartilhar todas as minhas ideias. Quero compartilhar tudo isso com vocês. Seja você estando presente aqui ou ainda seja no Brasil, seja em qualquer lugar. Manda mensagem lá no Instagram e eu tenho certeza que eu vou dar atenção especial lá para você. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham aí curtido esse vídeo. Não deixe de fortalecer aqui o nosso canal, deixando o seu like, se inscrevendo no nosso canal e compartilhe esse vídeo nas redes sociais também. Faça chegar para com aquele seu amigo, sua amiga, seu parente, com qualquer um aí para que eles possam ter acesso a informação porque são informações valiosíssimas para a vida profissional de quem quer ser imigrante e morar aqui em Portugal. Um grande abraço, pessoal. Até o próximo vídeo. Desejo muito sucesso para vocês. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.